PRINCLEQUEG wegola aqui na minha goma Ouvindo e Sorrimundo 60 é da Patria Aqui por fora PRIINCLEQUEG e Golda aqui na minha goma Ouvindo e Sorrimundo 70 é da Patria Aqui por fora Abrincleque wegola aqui na minha goma Ouvindo e Sorrimundo 70 é da Patria Aqui por fora A CIDADE NO BRASIL O que é que é que é quê? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL